Música O Superior Tribunal de Justiça decide que caso de compartilhamento ilícito de sinal será julgado pela Justiça Federal. Apesar de ainda não existir punição para quem usa sinal digital de televisão a cabo, capturado de forma ilegal e sem pagamento de mensalidade, a Lei 8.977 de 95 dispõe que constitui ilícito penal a interceptação ou a recepção não autorizada dos sinais de TV a cabo. Mesmo sem uma legislação punitiva, casos de uso indevido de transmissão de TV paga têm parado na Justiça. Em São Paulo, o Ministério Público pediu a apuração da prática de crimes de violação de direitos autorais após denúncia da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura. Segundo o MP Paulista, o compartilhamento ilícito de sinal de TV paga foi feito por organização criminosa de forma fraudulenta por meio de cartão inserido em equipamentos que permitem a captação de sinal via cabo ou satélite. O caso chegou ao STJ para análise de um conflito de competência entre o juízo de direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo e o juízo federal da nona vara criminal da Sessão Judiciária de São Paulo. Os ministros da terceira sessão decidiram que a nona vara criminal será responsável por processar e julgar o caso. O ministro relator, Nef Cordeiro, explicou que se trata de um crime à distância, em que uma parcela ocorreu no Brasil e outra no exterior, e por isso deve ser julgado pela Justiça Federal.